Música Direto aqui da Clínica Quiven de cirurgia plástica, nós estamos com o cirurgia plástica do Dr. Carlos Quiven e hoje vamos falar sobre fios de sustentação. Tem se ouvido falar muito dos fios, não é, doutora? Muito sim, os fios não chegam a ser uma novidade, o fio em si, fios de sustentação já existem há bastante tempo. O que existiu foi um processo de melhora nos fios. Então hoje em dia a colocação é mais simples, os resultados são melhores, a gente consegue tratar mais coisas com a colocação de fios. O que aconteceu foi um aperfeiçoamento natural da técnica. Hoje em dia a gente dispõe de fios que são absorvíveis, então tem pessoas que são preocupadas em colocar o fio, Ah, o fio vai ficar pra sempre, não vai. Hoje em dia já existem fios que duram uma quantidade de anos e depois eles absorvem. Então é uma coisa que depois a pessoa volta pro seu rosto sem a influência do fio. Então isso foi um avanço. Quanto tempo ele dura? Durou em torno de dois a três anos. Tá. Esses fios mais modernos, de dois a três anos, é um material que já, eles conseguiram fazer um material que servia para preenchimento de regiões do rosto, de lábio, de nariz. Ah, é o mesmo material? É um material modificado em forma de fio, então ele tem essa resistência, ele ganhou mais durabilidade, então com esse material a gente consegue fazer um fio de atração. É ácido eurônico? Não, é ácido poliláctico. Então assim, é, que eles conseguiram fazer numa forma de, de resistente, numa forma de fio. Então isso foi um avanço. Ele é hipoalergênico? Ele não dá reação. Não dá reação nenhuma? Praticamente nenhuma. É muito raro alguém desenvolver reação e normalmente é uma reação muito passageira quando acontece. Mas pode-se dizer que é um fio praticamente hipoalergênico. Sim, é uma coisa de coceira que ele surge. Às vezes uma região um pouquinho inchada durante mais tempo e depois desaparece. Mas desaparece. Desaparece, é muito pouco alergênico, muito pouco reativo. Doutor Carlos, quando a gente fala em fio de sustentação, não sei se é uma pergunta que eu vou fazer boba, mas provavelmente algumas mulheres também pensam. A gente tem aquela impressão que vai sentir o fio dentro, esticando, puxando. Tem essa sensação ou não? Na primeira semana a pessoa pode ter uma sensação de um certo repuxamento. As zonas mais tratadas é a elevação de sobrancelha, elevação da bochecha, essa parte malar mais alta, a bochechinha de bulldog aqui embaixo é a região onde a gente mais trata e o pescoço. Então, esses fios são fininhos. Uma das evoluções que aconteceram é que a gente conseguiu fazer um fio com a mesma efetividade do fio russo, que era o fio anterior. A gente conseguiu fazer um fio mais fino, então assim, a pessoa praticamente não sente. Ela não percebe, não percebe, não percebe, não percebe. Ela não vai sentir, então assim, é um procedimento bem tranquilo, pouco tempo ela já não sente mais que está no fio. E é feito dentro do consultório, não é nada hospitalar? Não precisa de internação, é um procedimento feito com anestesia local, o paciente acordado, a gente traciona o fio conforme a necessidade com o paciente. Então, o paciente acompanha, eu quero mais puxadinho aqui, mais ali. Que maravilha isso. O último estágio, a última parte da tração dos fios, a gente faz com o paciente sentado, para ver exatamente como o rosto vai ver. Pode ser na frente do espelho ou pode ser fora, mas assim, a gente tem condição de graduar essa atenção. Então, a gente consegue corrigir flacidez de rosto, bochecha, pescoço e sobrancelha, com um procedimento simples, feito em consultório, que tem uma duração determinada, que não impede a pessoa de desenvolver essas atividades, que não precisa de internação. É um procedimento muito tranquilo, muito bom para quem não quer, para quem não pode fazer uma cirurgia, para quem não tem indicação, para quem não... Sim, ou não quer se submeter ao procedimento em vazio, como é. É um avanço em casos onde a gente pode tratar com fio. Muitos pacientes podem ser tratados simplesmente com esses fios de sustentação. Uma última perguntinha. Quem faz o fio não precisa fazer Botox? Porque se vai puxar... São diferentes, tá? O Botox, ele realiza um alívio das rugas por outro mecanismo. Ele diminui a força da musculatura que faz nas rugas de contração. Sim, mas como tu vai ficar mais... Ele melhora, mas ele não vai impedir a movimentação que causa as ruas. Então são tratamentos que se complementam. Fazer combinados. São tratamentos que se complementam. Perfeito. Hoje falamos sobre fios de sustentação, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuiven, cirurgião plástico. Mas claro, semana que vem a gente volta.